Hoje eu vou ensinar para vocês as opções que a gente consegue fazer, alguns drinks usando o gin. O pessoal voltou a consumir muito gin hoje. Então a gente vai usar alguns insumos, algumas especiarias que combinam muito com o gin. Temos o zimbro, temos o cardamomo, temos a canela, temos alecrim, temos gengibre, limão siciliano, que fica um pouco mais cítrico. Temos algum morango, a gente vai fazer um drink também à base de morango. Temos aqui dois tipos de xarope, o xarope de limão siciliano e o xarope de morango. E temos um também que é a base de chá de capim santo. Vamos começar primeiro pelo de chá. A gente vai colocar o xarope de limão siciliano no de chá, 50 ml de xarope. Vamos completar a taça com bastante gelo, gelo à vontade. Vamos pegar duas rodelas de limão siciliano, colocar sempre do lado da taça, para poder dar mais um sabor a mais no drink. É bom a gente pegar sempre uma casquinha, um zest da casca do limão e soltar um pouquinho do que ele tem. Aqui, a gente perfuma a taça. Vamos colocar uma dose de gin. Uma dose. Vamos finalizar com o chá. A gente pode finalizar ele com um ramozinho de alecrim. Agora vamos fazer um outro também que a gente tem aqui, que seria o clássico, gin tônica, usando algumas especiarias. Então, hoje a gente vai usar o pepino. A gente pega uma fatia de pepino, coloca sempre na parede da taça, enrolando assim. Aí pegamos uma rodela de limão siciliano, colocamos embaixo. Vamos sempre para uma batidinha, para poder soltar um pouquinho do sumo. Pegamos gelo. Sempre bastante gelo. Então, hoje aqui nesse drink, a gente vai usar o pepino, limão siciliano e a gente vai usar um pouquinho de cardamomo. Colocamos na palma da mão e demos uma batidinha nele, para poder soltar o aroma dele. E colocamos dentro da taça. E depois, o zimbro. Também do mesmo jeito, a gente dá uma palmada para poder soltar os aromas. Pode bater forte. Aí vamos colocar uma dose de gin. Uma dose de gin. Mais gin. E nesse aqui, vamos usar a tônica. A gente também podemos usar o gengibre, que é uma especiaria bem aromática. Então, eu não vou colocar o gengibre dentro do gin, mas eu vou aromatizar a taça com o gengibre. Vamos pegar a tônica. A gente finaliza o drink com água tônica. Vamos fazer o outro. Que ele é um pouquinho mais doce, porque eu vou usar um xarope de morango. Hoje, aqui na Cavalieri, é um drink também exclusivo nosso. O público feminino pede muito, né? Porque como vai morango, a gente vai decorar a bode da taça com algumas laminas de morango. Vamos colocar o xarope de morango. Feito aqui mesmo, a gente que faz. Vamos completar a taça com gelo. É um drink simples e rápido de fazer também. Vamos colocar mais algumas laminas de morango, para poder, aos poucos, também soltando o sabor cítrico do morango. Uma dose de gin. Vamos completar com água tônica. A gente vai finalizar ele com canela. A gente pega o maçarique. A gente inflama a canela, para poder soltar o aroma. A gente finaliza. É um drink feito por camadas. É interessante a gente tomar. Coloca o canudo lá embaixo. E você toma subindo canudo. Você consegue pegar o xarope, o gin e a água tônica. Então dá aquela explosão de sabor na boca. Uma delícia. Espero que goste.